Voluntário da Cruz Vermelha no Pará há 18 anos, o técnico de eletricidade Ordeclei Gói sempre abriu mão de viajar no mês de julho para se dedicar ao trabalho na instituição. Sempre deixo do meu lado de viajar, de se divertir para ajudar o próximo. Nós temos lima de ser voluntário, é derramar a nossa última gota de suor pelo necessitado. Ordeclei acabou de chegar de uma viagem e já está de malas prontas para a outra. Desta vez o destino é Salinas, onde a Cruz Vermelha é parceira do Corpo de Bombeiros na Operação Verão 2010. A disposição do técnico não é muito comum entre os 5 mil voluntários da Cruz Vermelha. Nesta época, a maioria quer mesmo aproveitar o veraneio, mas a instituição precisa do apoio dos voluntários para intensificar o trabalho nas praias nos próximos finais de semana. O mínimo que nós estamos precisando hoje é de 60 voluntários para a gente poder suprir a necessidade desses balneários. O voluntário tem gratuitamente o transporte de ida e volta, alimentação básica, ou seja, o café da manhã, o almoço e a janta. Isso daí de acordo com a parceria que nós temos com o Corpo de Bombeiros. Obrigado. 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 Obrigado.